Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. A Associação Amigos do Bem promove neste sábado, 7 de outubro, na Praça Rui Barbosa, mais uma etapa do programa Brechocão. O evento tem como principal objetivo proporcionar a proteção dos animais de rua com trabalhos educativos e de conscientização. Durante a manhã, a partir das 9 horas, será realizada a feira de adoção. E na parte da tarde, a partir das 14 horas, um brechó com uma venda de roupas com valores bem acessíveis. Todo dinheiro arrecadado será revertido para animais carentes ou em situações de risco. Participe e ajude a Associação Amigos do Bem a cuidar dos animais que estão abandonados na cidade.